Mas Daniel, esse período que você ficou, os cinco anos naturais, por que que você decidiu ficar natural? Tá, legal, bom, falei. Porque você já circulou num mundo bebezinho, né? Sim, foi. Tem até uma foto, Riberião, coloca a foto do... Foi rato de fórum. Do Leandro, não. Não sei se é o auge, mas tem umas fotos sua no Google aí que dá pra ter uma ideia. E lembrando que o primeiro ciclo do Leandrão começou com um graminha já. Um graminha de rótulo, né? De rótulo a gente não sabe, mas foi. Mas foi. Leandro Underground. Na época ali... Eu vou separar depois umas fotos. É, pô, isso aí eu te mandei no WhatsApp, Riberião. Mas essa é uma delas, inclusive. Pode abrir essa. É, o Leandro Raiz, pessoal. Essa é uma delas, eu te mandei no WhatsApp. Esse é o Leandro modo bebezinho, galera. É, essa foto aí que vocês vão mostrar, eu tava com 102, 103 quilos, mais ou menos. Eu mandei duas, que é um antes e depois. É, essa aí é uma delas, é um antes e depois. Essa foto eu tava com mais ou menos uns... Se não me engano, as duas fotos eu estava com 102 quilos. É mesmo? Isso é interessante. A composição. É, e ali foi quando eu tava usando a texto, a deca e... Põe na outra, Riberião, por favor. Aquele primeiro ciclo. Aí, ó. Essa foto foi em datas próximas. O trapézio. É, eu tinha treinado o ombro aí e eu tava com muita dificuldade. Isso eu demorei muito tempo pra conseguir desativar o trapézio. Na elevação. Pra fazer elevações. Quem me ensinou isso foi o Sardinha e o Balestrin. Cada um deu uma dica diferente. Eu misturei as duas dicas e deu mais boa ainda. E aí, nessa época, eu pesava isso aí. Eu tenho 1,79m e eu pesava 102 e, sei lá, tinha aí 12 de gordura, não sei. Algo próximo disso. Talvez mais, 14. Mas, é... Aí você foi próximo desse jeito que você decidiu parar? Sim, foi bem aí. Foi bem aí. E por que você decidiu ficar natural? Então, o que aconteceu? Eu tava vendo uma fase da minha vida muito difícil, né? Por motivos alheios. E aí, eu comecei a ter muita crise de ansiedade. Muito... Meu humor tava muito ruim. Muito ruim. Meu problema sempre foi o humor. Por eu me alimentar bem, fazer cardio, etc. Os meus exames de sangue sempre deram razoavelmente bons, assim. O colesterol, que é um pouco... O HDL é um pouquinho mais difícil de estabilizar e tal. Mas, no geral, era uma saúde orgânica boa. Mas, a minha saúde mental sempre foi muito ruim. Até hoje mesmo. Por exemplo, eu vou fazer cutting. Eu fico muito irritado, assim. Mesmo sem tomar nada. Então, eu tenho essa dificuldade com o humor. E aí, eu vi que não tava valendo a pena. Porque eu tinha crise de pânico. Coisa de ansiedade. Eu tinha dificuldade pra me focar nas coisas. Eu tratava mal as pessoas. E, normalmente, quem sofre mais são as pessoas próximas, né? Quem vê de fora fala, Nossa, o Leandro é um cara muito doce. Sim, mas aí, o mais próximo de casa sofria. Aí, eu falei, pô, tô tratando mal as pessoas. Não é um negócio nada a ver. E, tipo assim, é legal? É, mas não tá me acrescentando tanto, assim. Aí, eu falei, não, eu meio que tive que parar, né? Eu fiz o ciclo completo, aquela coisa do... Não é hardcore, é burro. Eu fui burro mesmo. Porque era pra ter parado. Eu falei, não, eu vou terminar. Tem mais quatro semanas, eu vou fazer. Já tô fudido mesmo. Aí, fiz uma TPC. Aí, né? O ciclo de TPC não vira. Você acaba perdendo. Digo assim, não vira pra você sustentar pra sempre. E aí, dá aquela maré, né? É a bad pior. Só que, pra mim, ainda foi legal. Porque, quando tirou os hormônios e entrei em TPC, Como eu tava muito ansioso, como eu tive aquela queda, Eu fiquei mais depressivo, mais devagar. Então, melhorou, assim, a qualidade de vida. Uma freada. Então, entre ficar triste e ansioso, eu prefiro ficar triste. Porque ansioso sofre muito, assim. E aí, eu falei, cara, eu não quero mais. Não quero mais. E, mesmo assim, demorou. Muito tempo pra zerar. Porque, quando a gente vai falar de parte emocional, É legal falar do transbordar do copo, né? Que é isso que o pessoal não entende. Não, eu aguento estresse. Falou o cara que tá estressado há 3 meses. Fica 30 anos estressado. Não tem como. Só que, quando você fica estressado há muito tempo, E você começa a ter um sintoma, uma crise de ansiedade, Alguma coisa, é o transbordar do copo. Até o copo esvaziar, e você voltar ao normal. Então, assim, eu tirei todos os estímulos de ansiedade, Tanto de droga, quanto de coisas da vida, Eu fui tentando tirar. Mas, ainda fiquei, tipo, 3, 4 meses pra melhorar. Demorei pra melhorar. Porque 3, 4 meses sofrendo é muito tempo, né? Tava me atrapalhando no trabalho, na vida, Em relação com o familiar, e tal. Aí eu fiquei natural. Aí quando eu fiquei natural, pô, puta paz, assim. O negócio é show de bola. Você faz cutting natural, você fica meio letárgico. Mas você não fica irritado. Porque os hormônios acabam caindo, né? Tireoide, testosterona. E aí eu falei, no contexto, E eu acho que isso que é legal falar, Eu achava que tava valendo a pena. E o que a gente tem que lembrar é isso. Quando você resolve tomar esteroide, Você não tá resolvendo só aumentar a sua musculatura. Você tá pegando como se fosse essa sacola. Tá cheio de coisa aqui dentro. É músculo, é menos gordura, É mais performance no treino, Mas também são os colaterais. Não tem como você falar, não, Eu só quero metade da sacola. Não, você vai pegar tudo. E aí tem que ver se tá valendo a pena. A gente sabe disso. Tem um monte de cara que toma esteroide, O shape é legal, Mas o resto é horrível. Mas será que justifica? Às vezes justifica, às vezes não. O exame tá bom, tá legal, Mas a cabeça do cara, A vida do cara não tá das melhores. Você tem vários casos aí que, porra, Não precisamos citar nomes aqui, Mas a gente vê aquelas atletas que Perdem a cabeça. E, porra, O exame do cara tava 100%, Ah, de boa, tal. Saúde, ok. Mas a vida do cara tava merda, Mas os indicadores fisiológicos... Era eu, era eu. E aí você fala assim, Pô, tá valendo a pena? Você, tipo, tratar mal a sua mãe? Porque era o que eu fazia. Eu tava irritado, Sempre irritado, E aí você fala, Pô, aí você vê sua mãe chorando. Você fala, pô, Mas nada a ver. Tipo, eu ter três, quatro a mais de braço, Porque era o que eu mais ou menos Perdi depois. Mas pra mim não valia a pena. E aí eu depois de um tempo Resolvi entrar na TRT assim, Porque eu falei, Não, eu vou no mais conservador possível. Se der ruim eu tiro. E aí deu boa. E aí eu fiquei ótimo assim, Na verdade. Aí eu melhorei em tudo. E aí se justifica, Eu mantenho até hoje, Pretendo manter sempre. O que que... E aí E aí E aí